Olha só, Emílio Veículos na telinha, boas ofertas pra você. Então, olha, preste atenção. Olha só, gente, este Gol aí, 2005 1.0 Flex, pura economia, duas portas, bem conservadinho, tá? R$ 13,990 à vista, ou se você preferir, uma pequena entrada e 48 parcelinhas de R$ 399. Traga o seu carro com parte de pagamento, venha negociar, tá legal? Fox também tem esse aí, olha, bonitão, 2004 1.0, tem ar, direção, duas portas também. O precinho dele à vista, R$ 16,490 à vista pra você, tá legal? Mas pode vir negociar. Ou se preferir, uma entrada e parcelinhas de R$ 459. Você pode acessar o site emílio.com.br, ou até mesmo ligar agora mesmo, que é o 3579-2200, ou vir direto pra Domício Pacheco e Silva, 1328 Jardim Londres. Então, Emílio Veículos, aguardando você, é só correr. Olha só, Emílio Veículos, aproveite, Siena está procurando um, estava, porque aqui tem, meu amigo, minha amiga, olha só. Esse Siena 2007 1.0, vidros e travas, bonitão, hein? De R$ 17,990 por R$ 15,990. Ou se você preferir pra facilitar, uma pequena entrada e 48 parcelinhas de R$ 439. A loja está cheia de boas ofertas e você vai chegar comigo lá neste carro bacana pro dia a dia, bastante econômico. Este Sielta, lindão, 2011 Life, duas portas, de R$ 18,990 por R$ 16,990. Ou uma entrada e 48 parcelinhas de R$ 399. Telefone é o 3579-2200, ou vem direto, né, na rua Domício Pacheco e Silva, 1328 Jardim Londres. Emílio Veículos, sempre um bom negócio pra você, hein? Emílio Veículos, você de casa preste atenção porque tem oferta boa na telinha aqui no Clicar Semi Novos. Dá uma olhadinha. Fox, bonito, conservado, econômico, 1.0, prata, duas portas, R$ 2.006. O preço dele era R$ 18,490, pra você que acompanha o Clicar Semi Novos, apenas R$ 16,990. Ou uma entrada e parcelinhas de R$ 499. Tem uma outra grande oferta pra você, num carro bonito, compacto, bacana pro dia a dia. É um Agile 2014 LTZ 1.4 completo. O preço dele era R$ 37,490, agora R$ 34,990, ou uma entrada e parcelinhas de R$ 799. O telefone, gente, é o 3579-2200, ou vem direto pra rua Domício Pacheco e Silva, 1328, no Jardim Londres. Emílio Veículos, vem pra cá negociar porque com certeza vai sair negócio. Não se esqueça que nós estamos online 24 horas através do feirãoonline.tv.br E aqui na telinha, emílio Veículos pra você aproveitar as ofertas, tá legal? Dá uma olhadinha nesse Fiesta aí, olha, é 1.0 Flex. Ele é básico, R$ 2.009, à vista R$ 19,990, ou se você quiser uma entrada e parcelinhas de R$ 499. Agora, a Polo, olha só, também tem esse sedã 1.6 completíssimo, R$ 2003, mas bem conservado. De R$ 19,990 por R$ 17,990, ou uma pequena entrada que pode ser facilitada e parcelinhas de R$ 499. O telefone da loja é o 3579-2200. O endereço pra você vir direto e fechar o negócio é a rua Domício Pacheco e Silva, 1328, Jardim Londres. Emílio Veículos, aguarda você. Então levanta do sofá e corre pra loja. Emílio Veículos, olá, tudo bem com você? Preste atenção na telinha porque tem oferta boa, como esse Sandero aqui, olha, 2012. 2012, bem conservado, 1.0 flex, completíssimo, de R$ 25,990 por R$ 23,990. É claro que você pode facilitar dando uma entrada e 48 parcelinhas de R$ 599. Agora, você não quer um Sandero como esse, você quer um Logan, também tem. 2011, 1.0, vidros e travas, de R$ 21,490 por R$ 19,990. Ou, se você preferir, uma entrada e parcelinhas de R$ 499. O pátio lotado, multimarcas pra você, carros nacionais e importados. O site daqui pra você ver tudo aí na tua casa é emid.com.br. E o telefone pra você ligar agora pra outras informações é o 3579-2200 ou vê direto pra Rua Domício Pacheco Silva, 1328. Emílio Veículos, gostou? Então venha pra cá comprar um carro agora, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho